Música Alexandre Moraes, nós estamos aqui na biblioteca infantil, a biblioteca central da cidade, municipal, e a Secretaria de Turismo e Cultura fez um trabalho em conjunto com você, com a sua arte, que está bem diferente, está bem bacana, e está revitalizando os lugares que até então eram até tristes. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, dessa confiança que foi depositada em você para isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Márcio por essa confiança que ele deu para mostrar a minha arte dentro de um estabelecimento tão visitado, e com tanta história em Taubaté, que é um estabelecimento que já possui uma grande variedade de obras do Justino, e eu fiquei super honrado de estar com uma obra em parceria com a obra dele. Então, são dois trabalhos pequenos, uns desenhos na parede, que eu adorei ter contribuído para esse estabelecimento. Bom, vamos falar do contexto aqui desse espaço e das suas pinturas aqui dentro, né? Ah, tá. Então, no caso, foi pedido para me fazer uns trabalhos referentes aos livros infantis, né? Então, nada mais propício a trazer um personagem genuíno de Taubaté, porém que mostrasse a importância dos livros, né? A questão da intelectualidade, as informações. Então, tudo isso ele mostra na catalística do personagem. Então, a gente tem atrás o Visconde de Sabugosa. É, quem não conhece o Visconde de Sabugosa, né? E não sabe que ele é um intelectual, né? Que coloca em evidência a leitura dos livros e a importância da sabedoria, né? Que elas contêm. E a gente tem mais coisas suas aqui nessas paredes. Chegando aqui, eu quis transmitir, fazer uma pintura, transmitir a alegria, né? E a fantasia da criança, né? Quando se lê um livro de contos, um livro de histórias infantis, né? E a imaginação, né? Transmitindo como se fosse uma viagem, né? Uma viagem que ela acaba emitindo, acaba... Evidenciando, né? Vivenciando, né? Olha, é muito bacana e eu acho que é um estímulo, né? É um estímulo, né? Você colocar personagens, crianças, num estrelamento onde é para crianças, eu acho que vai dar... Traz a leitura, a pessoa a querer ler mais, né? Porque acaba se sentindo em casa, né? E passa uma ideia de que é uma coisa divertida de se fazer, né? É verdade, né? Tanto no Sabo Goza, quanto nessas personagens, é trazer o personagem infantil, né? A diversão, né? Para a leitura. E como artista, para você dividir o espaço com o Justino, né? Ah, isso. Como é que foi isso? Então, em tempos como esse, eu acho que... E acredito que seriam um... Não tem nem palavras para falar, né? Porque, tipo, trabalhar na arte e saber, né? E ter conhecido as obras do Justino, né? E saber da importância disso, é muito gratificante ter um trabalho, né? Dividindo o espaço, né? Com obras tão importantes para a cidade. A gente fala muito do Justino, mas tem algumas pessoas que não conhecem, não sabem a importância desse artista. E você, né? Que é um dos admiradores da obra. Fala-se um pouquinho do Justino. O que o Justino significa para a classe artística? Principalmente das artes plásticas. O Justino, ele transmite todo o potencial da região, né? Então, nos seus traços fortes, na sua maneira que pintava, evidenciou. Acabou se mostrando uma característica do regional e isso tornou ele evidente, né? Tornou ele famoso por essas obras. E as suas características, né? Então, e nos deu, é... Acabou nos tornando, né? Fãs dessas obras, né? Muito bom. E você já fez outros trabalhos em outros prédios públicos, né? Queria que você falasse um pouco dos outros trabalhos, onde eles estão, quem quiser ver as suas pinturas, né? Onde que pode ter acesso a essas pinturas? Então, eu tenho alguns trabalhos no Mistal, que acabei de fazer, uns personagens também muito importantes para a nossa região, né? E algumas escolas, né? Algumas escolas junto com a artista Margarida Fournier, em parceria com ela, tem feito uns trabalhos nas escolas da rede municipal, né? Bacana, e assim, a importância da revitalização desses espaços públicos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque na realidade, esse seu trabalho, ele é um dos estímulos, né? Que a secretaria encontrou para trazer o público para dentro desses espaços, para usar, porque é deles, né? Afinal das contas, é deles. É importante, é importante ao público estar presente no que é deles mesmo, né? E é gratificante estar fazendo parte de trazer o civil, a pessoa, para poder conhecer e desfrutar das coisas que é dela mesmo, né? E ainda mais, ainda poder dar um pouquinho de alegria nos espaços públicos, que dá um ambiente melhor, né? Até mesmo de convivência, né? Até mesmo, né? Dar um clima mais ameno, mais suave, né? Dar um clima mais ameno, mais suave, né?